Olá alunos, professor Lindemar falando, para você que não conseguiu ir na aula presencial, as nossas frases em inglês com os principais verbos, aproveita aqui, pega o seu caderno, a sua folha, faz a anotação, as frases foram do 11 até o 20. A frase 11, it's not very clean, it's not very clean, aí você pode repetir onde você está, it's not very clean, isso aqui significa não é ou não está, it's not, isso aqui está no presente negativo, it's not, não é, não está, esse very ele é, significa muito, mas apenas o intensificador da qualidade, a qualidade aqui é clean, limpo, very clean, muito limpo, it's not very clean, não está muito limpo, então faça essa anotação aí no seu caderno. Frase 12, a frase 12 não tem sujeito, então significa que é um imperativo, porém tem a palavra please, que quer dizer por favor, nesse caso ele vira um pedido, close é o verbo fechar, the door, a porta, então nós temos, close the door please, close the door please, você pode repetir, tá? Close the door please, feche a porta, por favor. Na frase 13, could you come earlier? Esse could significa podia, poderia, conseguiria, saberia, sempre relacionado à capacidade, à habilidade, quando você pede favor ou oferece algum favor. Aqui vai ser poderia, em forma de pergunta ele fica sempre invertido com o sujeito que aqui é você, Então, could you, could you, significa que você poderia, come, come, é o verbo vir ou chegar, e earlier, earlier, mais cedo, como esse E aqui não tem som, o M vai juntar a pronúncia na palavra earlier, por isso que quando eu falo fica, come earlier, come earlier, could you come earlier, could you come earlier? Anota aí a tradução, você poderia vir mais cedo? Could you come earlier? Frase 14, muita atenção para essa estrutura aqui, ó, do you know how to? Do you know how to? Que ela vai aparecer em outras frases, tá? Do you know how to? Muito cuidado, porque isso aqui não é que know, isso aqui é know. Ele só vai pronunciar isso aqui do meio, ó, know. E esse daqui é how, how. Know é o verbo saber ou conhecer. How significa como. Esse do que vai aparecer aqui, pessoal, ele serve apenas para fazer uma pergunta no presente. Do you know how to cook? Cook é cozinhar ou preparar algum tipo de alimento. Do you know how to cook? Você pode traduzir. Você sabe como cozinhar? Ou simplesmente, você sabe cozinhar? Anota aí a frase. Pronúncia. Do you know how to cook? Você pode repetir. Do you know how to cook? Muito bem. Agora a frase 15. Eu deixei esse aqui de amarelo, porque esse daqui é o verbo to be. E o verbo to be tem uma conjugação especial. Aqui ele está no passado, tá? É o passado para eu, ele, ela. A gente pronuncia was. Was. Why. A gente já viu essa palavra aqui em outra frase. Significa por quê. Esse é o porquê para a pergunta. Why. She significa ela. Cry. Cry é o verbo chorar. Porém, ele está com esse ing aqui, então fica chorando. E a palavrinha again é de novo ou então novamente. Why was she crying again? Why was she crying again? Repitam. Why was she crying again? Significa, então, por quê ela estava chorando novamente. Lembrando que o verbo to be, quando faz pergunta, ele fica antes do sujeito. Então, aqui é o sujeito ela. She. Por quê ela estava chorando novamente? Why was she crying again? Aqui nós temos novamente aquela palavrinha how que apareceu ali, que significa como. O did você já conhece? Ele só faz uma pergunta no passado. Ele não tem tradução, tá? Ele apenas tem uma função. A função dele é fazer uma pergunta no passado. O do, ele também não tem tradução aqui. Ele simplesmente faz uma pergunta no presente. Então, aqui, did. He é ele. Cut é o verbo cortar. E his hand. Hand significa mão. E his, tudo que é dele, uma pessoa, um homem no caso, a gente usa a palavra his. Então, his hand, a mão dele. A pergunta fica, como ele cortou a mão dele. How did he cut his hand? Você pode pronunciar. How did he cut his hand? Frase 17. Lembra da frase 14 ali em cima? Observe, ele tem a mesma estrutura. Do you know how to? É a mesma coisa. Do you know how to? Então, esse verbo aqui, que a gente pronuncia know, é o verbo saber ou conhecer. Tá? Então, aqui vai ser, você sabe como dançar? Ou, simplesmente, você sabe dançar? Anota aí a tradução e você pode pronunciar agora. Do you know how to dance? Do you know how to dance? Ok? Frase 18. Observe que aqui eu deixei amarelinho. É porque isso aqui é o verbo to be. Tá? Então, o verbo to be tem conjugação própria. E, mais uma vez, lembrando, quando faz a pergunta com o verbo to be, assim como os auxiliares, eles sempre vêm antes do sujeito. Olha aqui, isso aqui é um auxiliar de pergunta, tá? Antes do sujeito. Auxiliar de pergunta, antes do sujeito. Auxiliar de pergunta, antes do sujeito. O verbo é esse aqui, ó. O verbo paquerar. Date. Date. Paquerar. Só que ele tá com ing. Então, é paquerando. E esse him é ele quando é o objeto da frase, tá? É diferente desse he. Esse he aqui também significa ele. Mas aqui é sujeito da frase. E aqui é objeto da frase. A tradução, então, é... Você está paquerando com ele? Ou, poderia ser, você está namorando com ele? Em inglês fica... Are you date him? Are you date him? Aqui na frase 19, nós vamos até a 20. Novamente, tem ali o do, que faz pergunta no presente. Não tem tradução. Aqui o verbo, por acaso, ele parece com a palavra em português. O verbo depende, né? Depende. Então, é a mesma coisa, tá? Depend. Depend. Depende. Mas essa palavrinha aqui, pessoal, que parece parentes, é um falso cognato. Isso aqui não significa parentes. Significa os pais. A pergunta é... Você depende dos seus pais? Você depende dos seus pais? Anota aí a tradução. E agora a pronúncia. Do you depend on your parents? Do you depend on your parents? E, finalmente, a frase 20. A gente já viu essa palavrinha. Toda vez que você quiser saber período, você usa, então, a palavra when, que significa quando. O did, você já sabe, só faz pergunta no passado, ele não é traduzido. E o verbo aqui é o verbo morrer. É o verbo die. Die. Morrer. Your grandfather significa seu avô. Então, a nossa frase é... Quando seu avô morreu. Quando seu avô morreu. Vamos para a pronúncia. When did your grandfather die? When did your grandfather die? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Volte aí o vídeo quantas vezes for necessário para ouvir as explicações e fazer as anotações. Até a próxima. Bye, bye.